Importadores preveem crescimento das vendas em 2020. Veja a matéria de Giovanni Arracho, da Automotive Business. As importadoras de veículos associadas à AB-IFA registraram queda de quase 8% nas vendas de 2019, em comparação com o ano anterior. No total, foram vendidas pouco mais de 34.500 unidades. Segundo o presidente da entidade, José Luiz Gandini, o setor foi fortemente prejudicado pela alta do dólar. Veja bem, venda de importado está diretamente ligado à economia e à estabilidade cambial. Quando o dólar sai de 3,60 no começo do ano e vai a 4,28 no fim do ano, nos prejudica demais, porque os carros todos são comprados em dólar lá fora. Nós transformamos em real aqui pelo Banco Central para poder vender no país e isso deixa os nossos preços totalmente fora de mercado. Apesar do resultado negativo, o viés para 2020 é positivo. As 15 empresas associadas esperam crescimento de 22% das vendas neste ano, mesmo com o dólar acima de 4 reais. Este ano nós estamos acreditando seriamente que a economia volta a andar, que o Brasil deve ter novamente um grau de investimento, que a economia volta a andar. Grau de investimento, esse problema de Estados Unidos e China acalmando, e esse problema de Estados Unidos e Iraque, que o Iraque não irá, desculpe, eu acho que isso aí é prazo curto, eu acho que a economia deve voltar a andar e o dólar se estabilizar um pouquinho. Os bancos estão falando em 4, eu acho que dá para sonhar até com abaixo disso 3,80, 3,90 e se vier 3,80 dá para ter volumes um pouco melhores até de 42.500, alguma coisa em torno de 45. Gandini reforça que o setor aguarda decisões do governo, relacionadas a uma possível redução do imposto de importação, hoje em 35%, que é o limite máximo imposto pela OMC, a Organização Mundial do Comércio. Existe uma intenção, não é promessa do governo, de trazer o imposto de importação para 20% até o final do mandato do Bolsonaro, isso seria gradual, ano a ano, um pouquinho, um pouquinho, mas que chegue a 25, 30, qualquer redução do imposto de importação nos ajuda a reverter um pouquinho o problema do aumento do câmbio.